No Brasil, nós pagamos mais de 100% de imposto em cima de jogos de videogame. Os jogos aqui são luxo, poucas pessoas têm dinheiro para investir num console, e muitas vezes, quando você tem dinheiro para investir num console, você dificilmente vai ter dinheiro para manter os jogos dele. Pensa só no caso de um Nintendo Switch, os jogos físicos custam de 400 a 500 reais. Já o console custa 2.500 reais, ou pelo menos a última vez que eu vi ele estava esse preço. Então, 5 jogos já seriam suficientes para você ter o valor do console, né? E para algumas pessoas é até fácil manter esse valor, né? Comprar o console, comprar jogos ocasionalmente. Porém, para a imensa maioria dos brasileiros, que não tem dinheiro nem mesmo para se alimentar direito, pensar em gastar um salário mínimo com um jogo de videogame que você vai passar 10 horas jogando, é impraticável. Mas isso não significa que o brasileiro não joga jogos de videogame, muito pelo contrário. Desde sempre, o brasileiro encontrou formas alternativas de ter acesso aos jogos de videogame. Porque aqui no Brasil, os jogos são considerados ruins para a saúde, e por conta disso, eles recebem essa sobretaxação do governo. Inclusive, é interessante notar que a gente utiliza essa taxação desde 1980, a época da ditadura militar, e desde então os caras utilizam isso mesmo que tenha vários estudos científicos falando que os jogos não fazem mal para a saúde, muito pelo contrário, né? Então, quando você compra um jogo na gringa, você pode estar pagando 50 reais nele. Mas pode ter certeza que quando ele chegar aqui, você vai ter que pagar para a Receita Federal o dobro ou até mesmo o triplo do preço dele. Então não é culpa, por exemplo, dos revendedores que vendem os jogos aqui por um preço insano. Às vezes eles têm que pagar essas taxas e por causa disso os jogos saem tão caro. Mas o mais foda é que, tipo, não é só os jogos de videogame que caem nessa parada de artigos de luxo aí. A maior parte dos materiais tecnológicos custam o olho da cara e a maior parte desse preço é por causa disso, é por causa desses impostos insanos que o governo coloca. E o governo é praticamente o único culpado dos impostos ou dos preços estarem tão altos sempre. Por mais que o governo venha a público falar recentemente que abaixou em 10, 20, 30% dos impostos, isso não faz diferença, porque os jogos ainda são sobretaxados, eles são considerados algo ruim para a saúde das crianças. Mesmo que os jogos não sejam para criança e também não sejam ruins para a saúde, né? Mas enfim, no Brasil as empresas geralmente passam reto. Elas olham para o Brasil e falam não quero gastar meu dinheiro com esse povo, não quero investir nesse país, porque muito imposto, muita treta, muita porcaria, e aí eles simplesmente vão investir em outros países que é mais fácil. Mas existem algumas formas de você burlar essa lei dos impostos insanos que o Brasil coloca, sabia? Uma delas é o software de computador. Esses, eles não são considerados jogos de videogame. Mesmo que eles sejam jogos de videogame. Então, quando você compra um jogo para PC, você está comprando software, você não está comprando um jogo. Mas é interessante como os caras às vezes burlam, né? E por causa disso, os jogos de computador, eles geralmente são muito mais baratos que os jogos de console. Para tu ter noção, em 2010, um jogo de computador, ele tinha um preço médio de 70 a 99 reais. Já um jogo de console, ele custava de 200 a 270 reais. Você poderia ter exatamente o mesmo jogo, que no computador custaria, tipo, um terço do valor, sendo praticado por esse preço abusivo numa loja que importasse o jogo, sei lá, de algum lugar. A conta não bate muito também quando você pensa nesses valores, né? Porque você pensa, Pô, se o jogo custa 50 ou 60 dólares nos Estados Unidos, por que que aqui no Brasil ele custa 99 reais? Essa conta não está fechando, está muito mais barata no Brasil. Bom, isso é uma coisa que poucas pessoas entendem, porque, tipo assim, cada país, ele varia os custos, baseado no preço que o país pratica das coisas, no preço dos impostos e outras coisas mais. Então, aqui no Brasil, a gente podia cobrar 99 reais num jogo ou num software de computador. Nos Estados Unidos, eles tinham que cobrar 60. Na Europa, eles também cobravam 60, no caso 60 euros. E é interessante fazer essa comparação entre a Europa e os Estados Unidos, porque sempre vejo as pessoas falando que os preços dos jogos estão vinculados ao dólar aqui no Brasil, e que por causa disso, o dólar sobe e tem que subir o preço dos jogos também, que os jogos estão caros por culpa do dólar especificamente. Mas é interessante que você ainda, hoje, encontra jogos de computador por 150, 199, enquanto os jogos de console estão por 370 e já estão chegando nos 400 reais. Então, mesmo com o dólar lá em cima, os jogos de computador continuam ainda mais baratos do que 60 dólares. E sempre foi assim por conta dessas taxações que eu estou falando para vocês. Então, comparando a Europa com os Estados Unidos, o euro é muito mais caro que o dólar. Então, se você tem um jogo que custa 60 na Europa e um jogo que custa 60 nos Estados Unidos, é óbvio que o dos Estados Unidos é 20 ou 30% mais barato, assim como o jogo em real também é muito mais barato em comparação ao jogo em dólar, certo? Então, em relação ao software de computador, a gente está indo bem. E eu acho que o ideal seria que todos os jogos recebessem o mesmo tratamento de um software de computador. Bom, no Brasil, então, o preço sempre foi localizado, ou pelo menos das coisas que eram produzidas aqui no Brasil, né? Porque hoje em dia está tão ruim o Brasil que está todo mundo indo embora, e por causa disso está aumentando as importações. E quando aumenta a importação, aí que você não tem como fugir mesmo do preço do dólar alto. De qualquer maneira, de 90 até 2020, os jogos eram muito mais baratos no computador por causa disso. Mas aí fica uma questão, clã. Será que só tem essa forma, então, de ser gamer no Brasil? Será que você era obrigado a estar no computador para se tornar um videogamer? Então, vamos lá falar sobre a pirataria. No Brasil, era muito comum você ir numa esquina e ter um maluco vendendo 3 jogos de Playstation 2 por 10 reais. E isso é muito comum até hoje. Sim, até hoje tem gente vendendo jogos de Playstation 2 por esse preço. Então, o Brasil sempre gostou muito de jogos de videogame, porém, como nós não temos como acessar eles de formas lícitas, por assim dizer, a maioria, com certeza, acabou tendo videogames de forma pirata. Mas a pirataria afeta tanto os produtores como muitos dizem por aí, porque muita gente vai falar que pirataria é totalmente errada, e que o cara que está comprando um jogo pirata é um criminoso e coisa do tipo. Vamos pegar a Nintendo como um exemplo aqui, que a gente já falou da Nintendo lá em cima. A Nintendo, ela paga dinheiros para o desenvolvedor fazer um jogo incrível, perfeito até aqui. E assim que o desenvolvedor termina a sua criação, ele perde os direitos sobre essa criação. Como se você criasse algo legal, mas esse algo legal não pudesse ser seu. Ele tivesse que ir para outra pessoa. E aí, essa pessoa pode revender e fazer o que quiser com isso. Do ponto de vista das empresas gigantescas, como Electronic Arts, Ubisoft e Nintendo, é assim que funciona. Então, quando você compra um jogo, muitas vezes você não está dando dinheiro para o criador. Você está dando dinheiro para a empresa que está gerenciando a propriedade intelectual daquele criador. Como acontece, por exemplo, com as músicas. Quando você compra um CD ou ouve uma música, o artista que produziu aquela música, ele não recebe nada. Porque é grande chance que ele já tenha vendido os direitos daquela música, por, sei lá, milhares de reais. E todo lucro que essa música for dar, vai diretamente para a gravadora que pagou esses milhares de reais para ter o direito dessa música. Então, se eu inventei uma música e vendi por 400 mil reais, eu só vou ficar com 400 mil reais. Mesmo que a gravadora esteja lucrando 10 milhões por mês. Antigamente, era necessário você ter esse intermediário. Porque os artistas dificilmente teriam grana infinita para distribuir a arte deles pelo mundo todo. Você poderia até distribuir para o seu país, em caso você fosse um artista muito pica mesmo. Mas dificilmente você teria como, por exemplo, criar uma organização no Brasil, mexer com a legislação brasileira e lançar seus bagulhos lá junto com os Estados Unidos e Brasil e assim por diante para outros países, entendeu? Bom, mas hoje em dia, com a internet, esses intermediários, eles têm diminuído cada vez mais. E não faz mais sentido você ter esses intermediários. Tanto que os intermediários agora, eles são extremamente predatórios aqui na internet. Eles estão a todo instante tentando derrubar a internet. Eles querem a todo instante puxar a tomada. Porque eles sabem que se puxarem a tomada da internet, se diminuírem o poder de democratização da internet, aí eles voltam a ter grana infinita, que nem eles tinham antigamente. Então, por causa da internet, eles têm perdido muito dinheiro e é por isso que você toma flag no YouTube, por exemplo. Porque não é culpa do YouTube. São esses intermediários que veem oportunidades de processar o YouTube e ganhar dinheiro para tentar falir o YouTube. E aí o YouTube tem que criar essas ferramentas, né? Para meio que deixar esses intermediários, por assim dizer, felizes, né? Mas voltando sobre os intermediários, eles até desapareceram, mas surgiram outras coisas, que são os marketplaces. O que é um marketplace? Marketplace é um lugar na internet onde eles colocam o seu produto e esse produto é hateado por algoritmos. E esse produto, ele vai ser divulgado para pessoas que possam ter interesse nele. Se alguém comprar esse produto, o seu produto, sua arte, aí então você ganha uma porcentagem do dinheiro e a outra porcentagem fica com quem criou o algoritmo. A gente está na era dos algoritmos. O Uber funciona dessa forma. É assim que funciona. Você tem o carro e você é motorista. Você tem uma pessoa que quer ir até o lugar. O Uber é um algoritmo que decide, né? Que aquela pessoa que está com aquele carro vai transportar aquela outra pessoa. E aí uma porcentagem fica para o Uber e a outra porcentagem fica para a pessoa que está dirigindo. Entendeu? Então isso acontece com o YouTube também. Aqui eu sou criador de conteúdo, eu faço um vídeo, você acha interessante o vídeo, o YouTube simplesmente divulga para você. Você assiste, eu recebo uma parte e o YouTube recebe outra parte. E assim acontece com esses intermediários, como é o caso da Steam ou qualquer outra loja. No caso, a conversão seria em 70%. Então, por exemplo, se você pega e compra o meu jogo que eu coloquei na Steam, a Steam fica com 30% e eu fico com 70%. Então a Steam funciona como intermediário que divulga o meu jogo e tenta chegar aos usuários. Ao mesmo tempo que ela fica com uma porcentagem muito menor, por exemplo, do que um grande intermediário como uma gravadora ou como uma empresa de distribuição que simplesmente ia pagar 300 mil e lucrar 100 vezes em cima desse valor. Entendeu? Então, agora, quando você pensa em pirataria, a pirataria de fato afeta uma pessoa. Porque você pega um criador pequeno, por exemplo, o cara que fez o Celeste ou o Undertale ou coisas do tipo. Se você pega esse jogo e pirateia ele, é dinheiro que estaria indo diretamente para o bolso desse cara, porque ele não tem um intermediário. O dinheiro vai para a Steam, com certeza. Mas a maior parte do dinheiro vai para o criador do conteúdo especificamente. E isso acontece também aqui no YouTube. Quando você assiste um vídeo com adblock, você meio que está, entre aspas, pirateando, porque você não está dando dinheiro para aquele criador de conteúdo que você está assistindo. Aqui no YouTube você pode ajudar o criador de conteúdo pagando o sub, ou seja, membro, ou assistindo só o vídeo e vendo alguma propaganda ou outra. É assim que a gente recebe o nosso salário. Se você está usando adblock, é a mesma coisa que pirataria, porque você está assistindo conteúdo e você não está dando dinheiro nenhum para aquela pessoa. No caso, aqui no YouTube o tempo é dinheiro, porque o tempo que você passa assistindo uma propaganda é o tempo que é convertido em dinheiro para o próprio YouTube e para o criador de conteúdo. Então, hoje em dia, quando você pirateia, você não contribui para que o criador receba aquele salário que ele recebe no final de mês, entendeu? Mas lá na década de 2000 e para trás, era o contrário, porque você pagava dinheiro e muitas vezes o seu dinheiro estava indo ou para o governo ou para essas terceirizadas. Então, quanto dinheiro acabava chegando no bolso de um criador mesmo? Talvez 1% ou até menos, porque como eu disse, o cara recebe um salário de 500 mil reais, que é um valor insano. E eu duvido que um criador consiga receber esse valor, tá? Um cara que trabalha num jogo, por exemplo. Mas beleza, digamos que ele recebeu 500 mil reais. E aí os caras foram e vender os jogos por 10, 20, 30 milhões de reais, ou até muito mais do que isso, Então, você pensa, né? O cara vendeu por pouco, né? Mas era assim que funcionava antigamente. E na maior parte das vezes, essas empresas também não estavam se importando nem um pouco com o consumidor e tampouco com o seu criador. Elas só estavam pensando em maximizar o lucro ao máximo possível. Como a gente vê a Nintendo sendo bem incongruente, inclusive. Por um lado, eles amam fazer jogos, eles fazem jogos apaixonados. Você vê o Mario, o Zelda, você sabe que são jogos que foram muito bem construídos, que os caras que estão ali realmente acreditam muito naquilo. Mas por outro lado, quando você vai ver as práticas financeiras da Nintendo, eles revendem jogos antigos a preço cheio, eles tentam derrubar qualquer projeto feito por fã. Eles não estão nem aí, eles só querem derrubar, derrubar e derrubar. Parece até, né, aquele esquema das gravadoras que tentam derrubar o YouTube a todo instante, porque derrubando o YouTube, aí você perde o intermediário e aí as pessoas são obrigadas a ir atrás das gravadoras novamente e elas ganham bilhões e bilhões e bilhões. Então, no caso, a Nintendo tem um pouco dessa atitude, né? E por que tem tanta diferença, né? Por que tem essa diferença de ter alguém ali que ama muito o que está fazendo e outra pessoa que só está pensando em dinheiro? Porque ela é uma corporação grande, assim como todas as outras grandes corporações. A Electronic Arts, por exemplo, a gente critica muito a Electronic Arts, mas ela é uma empresa que tem esse lado super predador, mas ao mesmo tempo você tem pessoas que gostam de fazer jogos de videogame lá. Por exemplo, eu acho que a Bioware faz bons jogos, por mais que eles fizeram o Enten. Eu acho que a empresa que está trabalhando lá, a Respawn, está fazendo vários jogos legais, né? Fizeram o Apex Legends, fizeram aquele Star Wars, estão fazendo outro. Eles também fazem por amor. Então você tem essas pessoas que trabalham por amor, só que ao mesmo tempo você tem a empresa maior que distribui, né? Que é dona de tudo e que acaba cagando no rolê de todo mundo. Então, a gente tem que entender que uma empresa, muitas vezes, ela não é só uma pessoa, mas são várias, são várias ideias conflitantes. A Nintendo, por exemplo, tem um lado lá da Nintendo que, por exemplo, pode gostar muito de fazer esses jogos e tal, se você for por amor ver as pessoas jogando, independente do valor que eles estão recebendo no final do mês. Mas, por outro lado, você tem a outra parte, que é a parte financeira, que só está pensando em ganhar dinheiro e vai dar strike em qualquer um que fale mal disso, entendeu? Mas será que isso justifica a pirataria, então? Tipo, as pessoas piratearem as coisas porque elas não querem dar dinheiro para o governo, para as incorporações insanas, visto que o próprio criador do jogo já recebeu o dinheiro, ele recebe antes do jogo ser vendido. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que a pirataria é, sim, uma forma de acessibilidade. E talvez essa seja a parte mais polêmica desse vídeo. Porque muitas pessoas que amam jogos ou gostam muito de jogar, elas não têm oportunidade de jogar por conta das decisões que engravatados corruptos eles tomam e acabam atrapalhando a maior parte das vezes a vida das pessoas comuns. Então, a pirataria vem como uma forma de democratizar, sim, os jogos e tornar eles acessíveis para pessoas de baixa renda. Quando eu era jovem, eu era miserável. Eu não tinha dinheiro para nada. Mas eu podia jogar por conta dos videogames piratas que eu tinha e das locadoras também. E isso fez toda a diferença na minha vida. Mas, por outro lado, a pirataria, ela ser tão fácil de ser conquistada no Brasil e os entraves que o governo cria para a produção e distribuição de jogos no Brasil acaba afastando as empresas. E aí, nesse momento, a gente pode dizer também que a pirataria, ela não é, tipo, a culpada de toda a desgraça que acontece no Brasil. Mas que a culpa é do governo. 80% da culpa de acontecer pirataria é do governo. E a gente poderia dizer que a pirataria seria um sintoma, um reflexo dessas ações que o governo toma. Que ele coloca imposto insano em cima das bagaças, manda todo mundo ir embora caso o cara não mole lá a mão de algum grande executivo. Então é complicado, mano, esse tipo de situação, porque isso acontece demais no Brasil. E no Brasil, nós temos um dos maiores mercados do mundo. Porém, esse mercado, ultimamente, ele está centrado em quê? Em jogos mobile e online. E por que isso acontece? Porque no Brasil, jogos online, eles não são contados, né? Imagino que eles não sejam contados para esses impostos insanos que o Brasil cobra. E além disso, jogo online é grátis, né? A maior parte dos jogos são grátis. A pessoa simplesmente baixa no celular e pronto, já era, acabou, está jogando. Ou até mesmo no videogame, né? O computador. Além disso, né? A maior parte das famílias aqui do Brasil tem um ou dois celulares. E geralmente os jogos mobile e online, né? São gratuitos. Então, por isso que a gente tem a imensa maioria dos jogadores no mobile. Para você ter noção, eu acho que aqui no Brasil, a gente tem 10% de jogadores de console e 90% de jogadores de jogos online e mobile. Sério. Então, é insano você ver a diferença, porque tem gente, tem público, tem pessoas que gostam, tem empresas que olham para o Brasil o tempo inteiro. Você tem aqui a Tencent, né? Que investe muito no Brasil. A Tencent trouxe a Riot, a Tencent trouxe a Garena. Aqui a gente tem uma das maiores ligas do mundo de Free Fire. É uma coisa insana. O bagulho movimenta milhões. Várias pessoas estão tendo a oportunidade de mudar de vida por causa disso. Estão crescendo para caramba. Eu cresci por causa do League of Legends, se você for parar para pensar. Então, tem muito investimento deles aqui no Brasil. Eles se preocupam bastante com o Brasil, porque dá lucro. Porque eles sabem que tem público. Mas é aquilo. Para eles, fazer um jogo online é uma coisa. Agora, talvez lançar um jogo físico já seja outro esquema, entendeu? O ideal, na minha opinião, é que todo mundo tenha acesso aos jogos. Tipo, eles são artes e muitas vezes mudam a vida das famílias. Como mudaram a minha, por exemplo. Me tiraram da depressão, me mostraram o caminho para ter amigos verdadeiros e até mesmo a minha profissão que eu tenho hoje em dia. Então, os jogos são sim muito bons para a saúde mental das crianças, desde que eles não sejam usados em excesso. Eu vi um flow do Serol, onde ele falava que antigamente a criança da comunidade, ela se espelhava nos traficantes, nos caras que eram soldados do crime. Mas hoje em dia, ela pensa, eu quero ser jogador de free fire, eu quero jogar aqui e ganhar dinheiro com isso. E isso é incrível, é uma mudança social muito bonita, muito positiva para a gente. Mas, enfim, nem sempre a pirataria foi positiva. Porque até agora eu só falei bem da pirataria. E até agora de a gente falar sobre um dos casos mais famosos, onde a pirataria quase acabou com uma empresa. A Sony lançou o Playstation 1 e entrou para o mundo dos videogames na década de 90 e foi um estouro. Um grande sucesso que revolucionou e até hoje revoluciona, inclusive. O PS1 era facilmente pirateável e muitas pessoas faziam seus próprios jogos em casa mesmo. Mas, de qualquer maneira, a Sony lançou então o seu Playstation 2, que foi mais sucesso ainda que o Playstation 1. Porém, o que muitos não sabem é que por conta dessa imensa pirataria que rolou no Playstation 2, a Sony acabou ficando com um prejuízo enorme. Por conta disso, ela quase não lançou o Playstation 3 ou continuou no ramo de videogames. E eu acho que tudo tem que ter um balanço, sabe? Hoje, eu uso tudo original. Todos os produtos que eu tenho aqui em casa são originais. E eu não sou milionário para comprar esses produtos, inclusive, tá? Eu compro, por exemplo, dois jogos por ano, geralmente. E esses preços são insanos e impraticáveis, mas é uma forma de a gente investir no mercado brasileiro de qualquer maneira, né? E, tipo, é um dinheiro que é muito grande, mas é um dinheiro que eu consigo investir nisso. É um dinheiro que eu posso tirar por ano. Em vez de ir no mercado e comprar um monte de porcaria ou ir num restaurante caro, eu compro lá o meu joguinho de videogame e fica por isso mesmo. Muitas pessoas, por outro lado, são o contrário. Elas não pensam que nem eu. Elas são muito malvadas. Elas pensam que quem compra o original é burro e poderia ter comprado pirata ou pegou o original de graça em algum lugar. Na verdade, eu acho que esse pensamento é o que estraga o barco, sabe? Porque precisa existir pessoas que financiam as coisas para que elas continuem existindo. Senão, não faz sentido vender ou produzir. E nesse caso, especificamente, da pirataria, é um exemplo perfeito. Por exemplo, eu pago um bagulho e eu pago mais caro. Tudo bem que eu estou pagando por um político corrupto e tal, mas eu pago mais caro, mas eu tento pensar que eu estou pagando o meu e estou pagando da pessoa que compra pirata, entendeu? Então, eu pago o dobro e eu estou pagando por essa pessoa que não tem acesso, para que essa pessoa possa ter acesso também e jogar aquele jogo que eu gosto tanto e a gente poder conversar também. Então, eu sempre pensei dessa forma. Pensei nas outras pessoas. Eu sempre pensei que os preços, às vezes, deveriam ser mais populares, porque assim mais pessoas poderiam ter acesso àquele conteúdo. Seja uma música, um jogo ou alguma outra coisa, um filme. E que, comprando o original, estaria incentivando mais e mais que isso se tornasse uma realidade. Por mais que o governo sempre tenha, tipo, atarefado cada vez mais as coisas, entrar ali para estragar, e a gente imagina que vai melhorar, né? Como foi a década de 2010, estava vindo as empresas tudo de jogos para o Brasil, os preços dos jogos abaixaram pela metade, né? Saiu de R$350, caiu para R$170, mas o governo fez merda de novo, e aí o preço subiu para R$350 e está indo cada vez mais alto, chegando a quase R$400. Mas, de qualquer maneira, eu continuo incentivando, né? Eu vejo algo que está com preço bom, eu vou lá e compro. Eu sempre dou prioridade também para produtos do Brasil. Se tem um criador de conteúdo que faz jogo brasileiro, eu vou lá e compro o jogo dele, mesmo que eu não goste muito do jogo. Como foi o caso, por exemplo, do Dodgeball Academy e o Celeste, que são dois jogos que eu nem gosto do estilo de jogo deles, mas eu comprei porque eles foram feitos por brasileiros. E eu até me surpreendi, porque são dois jogos muito bons, são jogos que eu realmente amei e foram feitos por paixão, né? Então, de certa forma, eu dei dinheiro para esses criadores de conteúdo. E eu sei que para a maior parte dos criadores de conteúdo que fazem jogos, eles não se importam tanto se o jogo está sendo vendido ou não, porque eles já estão ganhando dinheiro. Pensa só, o cara que fez o Valheim, eles ganharam, sei lá, R$1 milhão em um dia. Então, para eles, R$1 milhão é muito mais dinheiro do que eles já imaginavam ter na vida toda. Então, para eles, se estão pirateando ou não depois, não vai fazer diferença, porque eles já ganharam a grana deles, entendeu? E eles vão simplesmente continuar fazendo o que eles amam, e isso é o que importa. Mas, enfim, esse é um tema muito difícil e complicado de debater, para falar a verdade. E eu acho que muitas pessoas são muito sensíveis em falar sobre pirataria. Mas, no geral, eu acredito que a gente tem que pensar mais no outro, e a gente tem que pensar que quando você pega algo caro, você está incentivando aquele criador a continuar existindo. E que se todo mundo for pegar de graça, aí que não vai existir nada mesmo. Por exemplo, o YouTube. Quem faz o YouTube acontecer são as pessoas que assistem propaganda. Porque se ninguém usasse, se todo mundo usasse o Adblock e não visse propaganda, o YouTube não duraria nem um mês. Então, acabaria para sempre essa plataforma, que tantas pessoas passam a vida assistindo vídeos, e tantos criadores ganham a vida, né? Bom, enfim, muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.